O Dom de Amar Quem? Banda de Catedral As horas se passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti E você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando para eu não errar Estendendo a mão para me mostrar O maior dos dons O Dom de Amar Eu quero sentir nesta hora A tua presença agora Falando ao meu coração Com carinho e emoção Te quero pra sempre em minha vida O amor cicatriza a ferida Eu quero levar esse amor Para todos que eu encontro Até onde eu for As horas se passaram aqui Quanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti Que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando para eu não errar Me estendendo a mão Me estendendo a mão para me mostrar O maior dos dons O Dom de Amar Eu quero sentir nesta hora A tua presença a tua presença agora Falando ao meu coração Com carinho e emoção Te quero pra sempre em minha vida O amor cicatriza a ferida Eu quero levar esse amor Para todos que eu encontro Para todos que eu encontre Aonde eu for Para todos que eu encontre Aonde eu for Para todos que eu encontre Aonde eu for Amém Amém Amém